Fala aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Rafa X Milk aqui. No vídeo de hoje vamos dar uma olhada no update 7.6. Vou falar aqui minhas primeiras impressões do update, dos personagens, da Epic Quest, de umas coisas novas aí que foram, foi até notificado aí na nota de atualização, mas ninguém prestou muita atenção, teve até vazamento então. O vídeo de hoje aqui vai ter bastante coisa, tá? Deixa o like no vídeo aí, se inscreva no canal, comentem aí, interajam que eu gosto de conversar com vocês, beleza? Bem, vamos começar aqui pelos personagens e uniformes. Mano, não precisa nem de palavras, né mano, pra mostrar essa beldade aqui, né? Os uniformes aí de forma geral, estão todos muito bem feitos, estão bem modelados aí, estão bem iluminados, texturizados, Gilgamesh, o do Kingo aí, mano, tá muito top, mano, muito top mesmo. Infelizmente aí eu não pude comprar os uniformes, né? Porque eu gastei tudo aí no pacote de missões, mas mesmo assim ainda dá pra dar um parecer aí dos uniformes, das suas características, o que vai funcionar ou não pra eles no futuro. Começando aqui com nossa linda Tena, né? Cuidado pra não falar da Tena, né? Acho que eu vou chamar ela de Jolie, porque falar da Tena é embaçado, né? Começando aqui com o uniforme da Tena, quer dizer, da Jolie. Ela parece que vai funcionar aí bem com um obelisco, né? Ela tem uma rotação aí bem fácil de usar, é a 4, 3, 2, 5 proc. Olha, 4, 3, 2, 5 proc. Aí quando você tiver a T3 disponível aí, você cancela a 5 na T3. Bem, é o que dá pra testar, né? Então, só pra... a gente fica imaginando, né? Já que não dá pra jogar com o personagem agora, a gente tenta aí, né? Já programar uma rotação, mas parece que ela vai ser bem utilizável aí com o CTP da destruição, né? Lembrando aí do CTP novo aí, né? Da destruição. Ou melhor ainda, com energia aí, né? Porque se não tiver artefato, falta Ignore Dodge nela. Bem, o Kingo e o Gilgamesh aí, Eles também são bons personagens agora. Só que, pelo que eu tô vendo aí, o Gilgamesh vai ser muito bom no PVP, mano. Muito bom mesmo. O bichão aqui vai tancar tudo, vai realar tudo aí. Vai deixar o Wolverine no chinelo, mano. É, além de ser mais barato de buildar aqui o Wolverine, né? É, bem, pelo menos em relação aí a material, né? Porque o Wolverine, ele é vezes dois, né? Fora os cristais, né? Mas aí, benefício a longo prazo é outras coisas, outros quinhentos, né? O Gilgamesh aqui, ele é um personagem T1 normal. O Wolverine é T2, nativo T2, né? Ele parece que vai dar um pau aí no Wolverine. Bem, ainda tem que testar bastante. Ainda vou testar com vocês também. E ir pulando aqui pro King, mano, o Kingão aqui, eu achava que iria funcionar com o Proc. Eu acho que ele não vai funcionar não, hein? Mas é o que a gente vai testar também, quando eu conseguir liberar ele aí desperto aí. E comprar um uniforme, mas aparentemente ele não vai ser muito bom assim, de obelisco não. E lembrando aí, todos vão precisar de uniforme, hein? Pra dar um grau aí no jogo, pra limpar o conteúdo e pra aproveitar o personagem, né? Eu vou mostrar pra vocês aí agora rapidinho a opção de uniforme aí de cada um. É, mano, essas opções tão ouça, hein, mano? A Atena aí, mano, com o uniforme do Wolverine, mano. Por favor, né? É, o Gilgamesh aí revivendo aí o uniforme do Magneto lá de 3 mil anos atrás. E o Kingo aí com 3 uniformes da Idade da Pedra, mano. Caramba, hein? Pô, Netmarble, esses uniformes aí veio com poeira, hein, mano? Cê é louco. Bem, vamos aqui falar agora da Epic Guest, né? Bem, como nem tudo é rosas, né? É, infelizmente aí a Epic Guest, ela vai ter bastante do mesmo aí. Eu vou colocar pra vocês verem aí, é. Aí eu limpando aí a missão de pesquisa. Vai ter bastante missão de timeline, bastante missão de pesquisa aí. É, mano, essas missões enchem o saco, né? É, uma coisa boa aqui com a missão do Gilgamesh, ela vai dar pra farmar os novos artefatos. Usar o artefato da Atena, do Gilga dele mesmo, né? E o do Kingo, né? Pelo menos isso, né? Enquanto um farma metade dos Eternos aqui, né? O outro farma o restante. Então, mano, eu tô achando que a gente vai ter bem capaz de ter um terceiro pacote de missão, mano. Eu não duvido nada. Ó, já tô prevendo aqui já, hein? A gente vai ter um terceiro pacote de missão. Cês apostam a quanto? Mano, 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 mano. Cê é louco. É, bem, tirando isso daí, né? Tem uma coisa boa aqui nas recompensas da Epic Guest, ó. Um uniforme, um ticket de uniforme mítico aí, ó, de recompensa. E umas biometrias aqui da Jolie. Não vou falar da Atena, não. É... E é isso aí, pessoal. A Epic Guest é mais do mesmo. Mas tem bastante recompensa aí. Eu vou jogando, eu vou liberando. E comentando com vocês aí. Lembrando que tem a True Evolution ainda, hein? Então, prepara os cristais mesmo aí. Eu acho que vai ter realmente aí um T3 nativo. É... Pra comentar rapidinho do CTP, mano, depois eu dou meu parecer aí no CTP, porque eu não vou reforjar agora. Porque o ideal, mano... E vocês também, hein? Só reforja quando tiver evento de duas vezes ou três vezes. Fora isso, esquece, mano. Esquece reforjar, por quê? Porque as chances já são baixas, né? E quando tem chance aumentada, a gente quer, tipo assim, quer sonhar, né? Então, quer ter um brilhante, né? Então, aproveita aí as chances aí de duas ou três vezes aí dos eventos. Provavelmente vai vindo aqui uma semana ou outra aí. Porque a Netmarble é esperta. Todo mundo aí, no hype aí, reforjando o CTP. Mas, se vocês esperar um pouquinho, for um pouquinho paciente, aí vocês vão se dar bem. Pode ter certeza. Confia no Rafa aqui. Uma coisa que eu quero falar também agora, que teve nas notas de atualização. Se eu não me engano, teve, mano. Que eles estão mostrando mais aqui as chances. As porcentagens aqui, as chances de obter item, de obter ISO 7. E está acessível aqui da homepage aí do painel central aí do Marvel Future Fight. Eu vou mostrar pra vocês aqui, só pra vocês olharem rapidinho. A chance, acho que todo mundo quer saber, né? A chance de conseguir a qualidade 7 num card aí, ó. É de 2%. A chance de conseguir qualidade 7 de 2. E a de qualidade 6, é 5%. É bem próximo, né? Por isso que é também. É tão difícil a gente conseguir uma qualidade 6 aí num card, né, mano? É, tá explicado aqui, ó. Eu vou mostrar pra vocês aí outras porcentagens. Porcentagem de adquirir o card lá na loja lá de despete, sabe? A antiga loja do laboratório. Consegui card. Se tipis, você vê que a chance vai de dropar de aparecer na loja é bem baixa também. É, uma coisa que eu quero mostrar pra vocês também, ó. Que além daqui, também dá pra vocês olhar a partir do personagem. É, como eu vou mostrar pra vocês agora, do Uru. Ó, pra vocês conseguirem os 5 slots amplificados. Deixa eu colocar aqui. Aqui. É, a chance de conseguir os 5 slots amplificados é de 1%. Então, vocês naveguem aí no jogo, vão descobrindo as coisas aí. Que vai ter bastante... Você vai descobrir aí as traquinagens aí por trás das porcentagens do jogo. Aí, como é que o pessoal da Netmarble vai conseguir ganhar dinheiro aí, abusando de nós aí. Com essas porcentagens ridículas. É, uma outra porcentagem aqui que eu achei estranho, eu quero chamar a atenção de vocês. É que a porcentagem de conseguir um ISO 7 quando não se tem nenhum ISO. É, essa daí que eu vou colocar pra vocês aí, beleza? Só que, olha agora a porcentagem de eu conseguir um ISO 7 quando eu já tenho equipado 1. Ó, vou colocar pra vocês aqui, vê. Vê? É, olha aí, ó. É, tá mais alto do overdrive? Mano, o que é isso? Tá diferente, mano, isso daí, entendeu? Então, a chance de você conseguir um ISO aí quando você já tem equipado 1 é menor quando você não tem nada, entendeu? Por isso que, por isso que, às vezes, quando a gente tem um personagem e quer dar uma melhoradinha nele, parece que a gente gasta mais gold. É por causa disso, mano. Deve ter outras traquinagens também aí que a gente não percebeu. Mas é... É bom a gente ficar de olho agora. Mas o pior de tudo, mano, dessas porcentagens, eu vou mostrar pra vocês agora, ó. Vou na loja. Vou aqui nos artefatos. Os artefatos, o que eu vinha falando pra vocês, eu vinha alertando vocês, mano. Olha essas porcentagens de adquirir artefato. Eu vou aqui lá pro último aqui. Olha, olha isso. Olha esses números. 0,0017%, mano, de conseguir um artefato aí. 6 estrelas ou 5 estrelas, mano. Olha essas porcentagens, mano. Abismal. Abismal. E só vai diminuir. Isso daí só vai diminuir só, mano. Mano, olha... Mano, cê é louco, mano. Eu tô com medo disso daí. Eu tô com medo. Daqui a pouco vai ficar 0,00000... A gente nunca na vida vai nem sonhar em ter um artefato aí do Sentry. Ou de algum personagem aí que a gente... Quer tanto... Dar uma equipada, dar uma melhorada, né? Que a gente ama tanto. É, mano. É, tem... Nem tudo é rosas, né? É, agora eu vou falar pra vocês aqui do famigerado e novo, mas também antigo. O velho, mas também novo. O novo, mas também velho. Dimension Rift. Eu vou falar aqui em inglês, tá? Eu não vi como que tá esse modo o nome dele em português. Mas é... O Dimension Rift aí. Legal que vem notificação agora no celular. É, quando um amigo seu abre aí uma Dimension Rift. E é interessante se você tá numa aliança aí que não participa de nada, não fala de nada. É legal aí você mudar. Talvez readicionar amigos novos aí, gente mais ativa. Porque vai ser bom pra vocês. É... Ó, eu vou fazer um vídeo tutorial depois pra testar mais. Eu vou me aprofundar, dar mais dica. Mas é... Por enquanto eu vou dar só um resumão, assim. Beleza? Uma coisa que eu vou colocar pra vocês tá olhando aí. Que é difícil, hein? É um modo difícil. Ele lembra muito o Dispatch. Lembra muito aí, bastante o Dispatch. Porque os inimigos tem bastante Dodge. Então, se você tem um time aí que é bom no Dispatch, aqui ele vai ser bom também. É... Um time aí vulgo Loki, Valkyria e... É... A próxima Midnight aí que dá um bom combo aí de Rinaldi Dodge ao Defense Down. É, então... É... Se você tem um time aí que utiliza aí no modo Dispatch, aqui vai funcionar bem. Em resumão aí... Por cima do modo aí... É... Você farma pedra, upa as pedra e vai abrindo... É... Dimension Rift sair mais difícil e com recompensa melhor. É... E as recompensas são, né? As recompensas do progresso individual, né? Pra cada Rift. Tem a recompensa aí de cada Rift. Tem uma recompensa aí por completar diariamente essa barrinha roxa aqui, ó. É... Que você vai... Diariamente você tem acesso a esse baú. Esse baú aqui. Aqui tá os itens que a gente consegue dele. É... E também tem a recompensa por você limpar aí pela primeira vez a missão. Então... É... Vou mostrar pra vocês aí também os baúzinhos no vídeo. É... E a missão... E o chefe muda diariamente, ó. Aqui tá o Kingpin, né? Amanhã... Ó, já saiu aqui. O ruim... É, tá aí um ruim aqui. Se não tem nenhuma Dimension Rift... É... É... Aberta... Você não consegue... Navegar ali, né? No painel, essas coisas. Mas é a missão... E a recompensa muda diariamente. É... Aparentemente aí, pelo que dá pra ver... Isso já é uma dica rapidinha aí... Antes do tutorial completo. É que o... O legal aí é vocês tentarem abrir... As Dimension Rift heróica. As roxinhas lá. Porque... Tem mais recompensa. E você consegue dropar aí... Artefato exclusivo do baú. É... É... Você consegue entrar... Em duas Dimension Rifts dos seus amigos. E em uma Dimension Rift que você mesmo abre. É... Outra coisa aí que parece que tá meio bugado. Porque não atualiza aí quando... É... Por exemplo, você tá... É... Mexendo no celular e tal. Aí aparece que seu amigo abriu o Dimension Rift. Aí você... Dá o... É... Você muda aí do tab da internet pro tab lá do jogo. Não atualizou no jogo. Você tem que sair do jogo e entrar no jogo de novo. Então parece que tá meio bugadinho isso daí. Vamos reportar pra Netmarble. Pra eles dar uma consertada nisso. Lembrando que tinha esse mesmo erro aí. Esse mesmo problema antigamente também. É uma coisa constante desse modo, hein. Caramba, hein, mano. Bem... Uma conclusão aí que eu dou desse modo. É que ele parece ser bem legal. Mas, mano... É outro modo manual. É... Tipo, mais tempo aí que você passa aí apertando o botão. Não dá pra você deixar jogando sozinho. Talvez uma missão mais baixa. Mas se você quiser mesmo... Completar lá o progresso. Pegar mais coisa. Você tem que jogar aí manualmente. E se o Netmarble quer ficar colocando modos manuais assim... Ela tem que automatizar outros modos de jogo. É... Igual o modo que eu vou falar agora. Que é o modo que a Netmarble mudou. É o Timeline Survival. Ela deu uma revampada aqui. Tá bem diferentão aqui. É... Pra resumir aí o que eu descobri. Eu joguei bastante aqui esse modo também. Não sei se é muito sorte minha aí. Mas eu vi que tem bastante loja, ó. Ó, tem uma loja aqui, ó. Botar loja ali. Eu não sei se é... Sorte minha aí também. Mas eu achei bastante loja. E nas lojas que eu achei também... É... Tem bastante... Dá pra você comprar artefatos agora. Cubos amarelos. Tá bem... Tá bem legalzinho agora, né, mano. Ainda tem muito espaço aí pra... Melhorias, né, mano. Eles tinham que acabar com essas animações de batalha aí. Porque enche o saco, ó. Eu vou colocar uma aqui pra vocês rapidinho aqui. Que, mano... É... Outra coisa que é ruim também... É que gasta boost point, mano. E também aqui eu tô no... De nível 3, se eu não me engano. É... E qualquer personagem que eu colocar aqui vai. É, mano. Olha aí a Dimension Rift. Quer dizer, o... Alien Survival. É isso aí, mano. É... Pra você ver aí. É... Pá, 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 pá. Apertar o botão já era, né. Não tem muito segredo mais, não. E mesmo com esse... Eu não sei como é que tá os níveis mais avançados. Mas, mano, você já vai gastar tempo pra caramba lá no... É... No novo Dimension Rift. Gasta mais tempo aqui ainda, mano. É, né? É... 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 É isso aí, ó. Dependendo de como se desenvolver aí o Dimension Rift... Esse modo de jogo aqui pode ficar inútil, mano. Porque, tipo... É... Lembrando que ainda tem mais a missão do Gilgamesh lá. Tem os artefatos de lá também. A gente vai fazer esse modo aqui pra quê? Né? E ainda consome boost point. Ainda consome muita energia aí, mano. Né? É... Vamos ver aí, né. Vamos... Reportar aí pra Netmarble aí pra eles... Tá melhorando esse modo aqui também. É... Agora eu vou falar pra vocês aqui... Dos vazamentos. Lembrando que é especulação, tá? Pode ou não ser verdade isso daí. Mas tem uma boa chance de ser. O Reddit aí, o nosso usuário aí de sempre... Vazou aí que a Rela... Vai receber um T3. É... E também vamos ter alterações aí nos arquivos do Rocket Raccoon. Do Handel e do Thorna. Pode ser uniformes de Natal ou não. Não tem como saber. Só sabe que são... É... Alterações aí nos dados dele. Nos arquivos internos do jogo. É... Mas também... Vazou essas moedas que eu vou colocar pra vocês aí, ó. A segunda moeda aí, a... A azulzinha. Provavelmente é do evento de inverno. Da White Fox, da Gwenpool. Aquela que a gente troca as moedas aí por uniforme exclusivo, né? A terceira moeda aí é da Black Friday. Tipo, não sei. Pode ser, né? Eu tô falando aqui especulação. Tipo, você vai comprando coisa e ganha um Ticket T3 aí, sabe? Tem até o 3zinho lá. E a moeda aí, que... Misteriosa. Ela tem um design meio asgardiano. Que combina aí com a temática aí dos personagens que eu falei a... Agora há pouco, né? Que é o Thor, Handel, a Helen, entendeu? Então, tá meio que confirmando esse vazamento aí. Bem... Ó, vocês... Lembrando, né? Isso daí é especulação, tá? Mas é muito provável que aconteça isso daí. É, vazou também uns baús aí de CTP. Um seletor de CTP reforjado. Pode ser da Black Friday. Sei lá. Vai saber. É, tudo vale isso. Eu lembro aí que a Netmarble lançou no ano passado a Black Friday, mano. Foi um... Era muito caro você conseguir lá o... O baú de CTP reforjado. E ainda podia vir um CTP muito zoado aí, né? Bem... Podia vir no CTP lá da transcendência. Nossa, mano, isso é doido. É, vazou um texto aí que é tipo um questionário interno do jogo aqui. É, vai ser... Vai ser bom ou não o futuro do jogo? A gente não sabe, né? Não sabe nem se vai vir esse texto. É a especulação. Toda essa parte de vazamento que eu tô falando aqui é a especulação, beleza? É, agora é uma conclusãozinha aí de tudo isso daí. É, ainda falta a Epic West da... Da True Evolution, então... Ainda vai ter mais conteúdo ainda. Não se sabe como vai ser implementado. Se vai ser mais... É, uma... Um pacote de missões. É o que eu acho que muito provavelmente vai ser. É, pode ou não vir esse vazamento aí no update do meio de mês. A gente não tem... Não dá pra saber também, né? Mas é... O que vai se concretizar, provavelmente vai sim. Então, é isso aí, pessoal. Tem vazamento. Time Mind Survival tá um pouquinho melhor. Dimension Rift também a gente tá testando. Os... Se te pisar aí, sejam pacientes. Fica de olho nas porcentagens aí. Não caiam nas armadilhas. Os personagens são muito top aí. É... E vale a pena investir neles. É o que a gente consegue ver agora. Beleza? Se inscreve no canal aí. Comentam... O que vocês acharam aí do update. Assim de cara. É... Deixa um like no vídeo. E... Até mais!